Música Nós estamos discriminados, certo, mano? Veneraria, mano É uma parte presa aí, mano Doente, sopena aí É uma parte de vida E o céu não foi valendo Nós temos que ligar pelos nossos direitos, meu Aê Hollywood, calçada da calma Brasil, calçada da fome Aonde que nós estamos, meu povo? Aonde que é que nós estamos? Fala aí O barato é bom, olha aí O chico está instalando Enquanto nós não temos o reto cantando aqui na mão Porque caralho é Descamos o rap É isso, meu povo O chico está despertado, ele só vai deixar de choque Cadê? Cadê? Cadê os microfones no bagulho? Cadê o bagulho? Cadê os microfones, meu? Cadê os microfones, meu? Caralho O barato é louco, não é, rapa É que tem de ser É que tem de ser É que tem de ser Obrigado.